Muito bem, então agora que já criámos uma ACL e dissemos ao Scott que pode aceder à internet a qualquer host entre o Porto 80 e o Porto 8080, inclusive, já podíamos estar aqui cheios de vontade de entrar com o utilizador Scott e tentar aceder à internet. No entanto, para se aceder à internet, nós, usando o SQL e o PLSQL, é preciso usar uma package. Existem várias packages que permitem acesso à internet, umas para aceder a TCP ou SMTP ou mail, até para fazer o tal resolvo dos IPs e dos nomes, mas aquela que é mais interessante para nós é uma que é o TL-HTTP, precisamente. Ou seja, o utilizador Scott deve aceder a esta package. A gente até pode tentar descrevê-la. E por razões de segurança, esta package não está disponível. Reparem que nós já tivemos a desenvolver código em PLSQL e o utilizador Scott consegue fazer uma data de coisas. consegue, por exemplo, mostrar mensagens no Ecrac, com o DBMS Output, que é outra package, está bem? O DBMS Output é uma package que não envolve problemas de segurança e que, portanto, o utilizador pode executar sem problemas. Esta package, HTTP, já tem a ver com o acesso à internet, à rede, disponibilizar recursos ou aceder a recursos externos. Portanto, é algo que já tem necessidade aqui de um filtro mais fino em termos de segurança. Então, por causa disso, nós temos que ter mais cuidado com o que atribuímos. Pronto, e podemos ver ela. Tem aqui uma data de coisas. Tem aqui um procedimento que é adicionar cookies. Ele ainda está aqui a fazer. Não sei se eu consigo parar isto. Begin request. Vamos usar este. Clear cookies. Close persistent connections. Create. Destroy. End request. Também vamos usar. Oh, end response. Response. Este vamos usar. Get authentication. Estão a ver? Tem aqui uma data de procedimentos e de funções que lhes estão associadas. Está bem? Pronto. Então, para que o utilizador Scott consiga aceder a esta package, eu vou lhe dar privilégio. E tem que ser o CIS a dar-lhe, está bem? Como é que nós fazemos isto? O CIS a título. Então, isto é aqui. Estou aqui. Neste caso, é uma package. Uma função. Seria execute on. O T L. Estou lá para cima. O T L. O T L. é este o grante que é preciso dar, e já demos o grante ao SCOT, portanto a partir desta altura o SCOT já faz parte desta ACL, já tem privilégios de executar a package.utl.http, já irá conseguir fazer pedidos HTTP, que é aquilo que vocês querem, que é aceder a um web service externo, está bem? Então, quando se tenta aceder à internet, há aqui um conjunto de passos que temos que fazer, vamos ver quais são. Primeiro, vamos iniciar, temos que iniciar um pedido, HTTP, com o, até vou pôr em maiúsculas, request. Quando a gente inicia um pedido com este begin request, repara, eu estou a pôr begin request, mas antes tem que ter o tl.http, está bem? Portanto, se quiserem aqui, tenho que pôr aqui o tl.http.begin request. Quando eu inicio este pedido, eu tenho que lhe dar um URL, dando um URL, e quando faço este pedido, também posso lhe indicar se é por GET ou por POST. O método GET ou POST, por omissão, se eu não dizer nada, ele aceita GET, está bem? Este begin request deve estar aqui a algures, isto que, isto que estará por ordem alfabética, begin A, está, está, A, B, B, B. Begin request, está aqui, esta função begin request, que, reparem, é um URL, a gente tem que dar, damos-lhe um método, e depois ainda podíamos dizer qual era a HTTP Versions, é 1.0, 1.1. Agora vejam aqui, o URL é obrigatório, e o método é, tem um default, e o default é o GET, está bem? Portanto, o único parâmetro que é o mesmo obrigatório é o URL. Portanto, isto aqui é o que temos que começar por fazer, então iniciar o pedido. Depois, eventualmente, nós podemos adicionar valores ao request header. Isto aqui, nem sempre se faz isso, adicionar valores ao... E, para isso, usamos, mais uma vez, eu posso, eu posso pôr o tlhttp aqui, ao set header, que há de estar aqui, pq7, abcdfgh, já passei, está aqui, set header, este procedimento de set header, que a gente diz-lhe o nome e depois o valor, está bem? Eu, portanto, sou os cabeçalhos do HTTP. Reparem que isto aqui deve-se fazer lembrar um pouco aquilo que tivemos a fazer quando fizemos por telnet aceder a uma página web, temos que dar a informação. Pronto. Agora, como é que a gente executa o pedido? Portanto, iniciámos, agora vamos executá-lo. Já temos o pedido qual é, já temos qual é os valores do request header, portanto, do cabeçalho. Vamos executar o pedido e ler a resposta. HTTP. Portanto, isto aí é feito com, mais uma vez, o tlhttp.getresponse. Isto vai nos dar a resposta. Agora, nós podemos ler a resposta de várias maneiras. Uma delas é fazendo um loop e lendo linha a linha o que ela vai responder. Também se pode logo ler o texto todo. Portanto, processar cada linha a resposta HTTP. Um loop. Está bem? Para conseguir lê-las todos. Isto aqui, a gente vai usar o tlhttp.readline. Quando estamos dentro do loop, portanto, isto vai ser um loop infinito, quando chegar ao fim, ele vai lançar uma exceção. Está bem? No final, é levantada a exceção end of body. Está bem? Vocês sabem que em PLSQL nós temos a secção declarativa, onde se declaram as variáveis, a secção de execução, que é a única que é obrigatória, que é onde está o código que está executado, e depois temos a secção de tratamento de exceções. Pronto. Neste caso, ele vai levantar uma exceção que vai mandar para essa secção de tratamento de exceções. Está bem? Estar de linha... Desculpem lá. Eu passei, fiz o processar, mas não fiz o 4, que era o executar o pedido. Está ali. Executar o pedido. Ah, fiz o 4. Não fiz, foi aqui um 3. Este 3 pode ou não ser usado, que é assim, já agora. Quando nós fazemos um pedido, pômos um header, mas depois também podemos pôr um texto no corpo do pedido. Por exemplo, se nós acedemos a um web service, a um determinado web service, nós podemos ter algumas variáveis colocadas por post. Está bem? E para fazer isso, ou quando usamos, por exemplo, quando acedemos a um web service por SOAP, ele está à espera que a gente mande informações em XML. Onde é que isso vai? Vai no corpo do pedido. Então, é algo que é opcional. Eu vou pôr aqui texto na MessageBody. MessageBody. UL.HTTP. Então, aqui, depois, no final, após o levantamento da exceção, da exceção, terminar a resposta HTTP com o TL. HTTP ponto endResponse. Response. Está bem? São estes os passos. Se eu fizer assim em comentários. Temos aqui os passos que podemos usar. Há aqui alguns que são opcionais, que são estes dois, o dois e o três. Eu posso não ter que colocar mais nada no header, ou posso também não escrever mensagem nenhuma. Está bem? Ok, então, como é que eu posso experimentar isso? Eu já coloquei o PDF no Moodle com esta parte da matéria e tenho aqui um procedimento. Não é um procedimento, é um bloco PLSQL anónimo. que está aqui, que vamos analisar. Está bem? Portanto, eu estou com o utilizador SCOT. Eu declarei aqui umas variáveis. Já lá vamos. No ponto 1, iniciar com o BeginRequest. E cá está com o BeginRequest. Eu criar aqui um tal, uma variável tipo request aqui do UATL HTTP, vai ser o nosso request handle disto. O que é que temos? Temos o nosso IP e temos o GET. Como eu vos disse, isto era dispensável porque por omissão é GET. Está bem? Se eu quisesse ter um acesso por post, e aí tendo por post já tinha que escrever aqui o write text, não é? Escrevi ali post. Só para experimentar aqui a utilização do header, eu criei aqui um user agent e depois dizer qual é o valor. Mas se eu tirar esta linha, isto funciona na mesma, está bem? Ok. Tenho este site, que é onde quero aceder, por GET. E tenho aqui, agora depois, mais um handle da resposta. Cá está o TL, getResponse, de quê? Do requestHandle. Está bem? E cá está, é o ponto 4. Portanto, aqui nem escrevi nada usando o ponto 3. Depois inicia-se aqui um loop. E dentro do loop, vou fazer o readLine. Leio uma linha, de quê? Do responseHandle. Para esta variável, verResponseLine. Pronto, qual é o tamanho que pusemos aqui? Nós pusemos aqui 32K, que acho que é o tamanho máximo que pode ter aqui uma mensagem HTTP. portanto, e nós em PLSQL, o baixar 2 pode tomar valores muito maiores do que no SQL. Está bem? Aquilo que eu estou a fazer é, ele está a colocar as linhas que vai lendo nesta variável, e depois vai mostrá-la logo no ecrã. Não vai acumulando, está bem? Mostra-os logo no ecrã. Quando é que este é um loop infinito? Quando é que ele sai? Pronto, é levantada uma exceção chamada End of Body. E cá está. Temos aqui a nossa secção de tratamento de exceções, que o N, o TLHTTP End of Body, de facto, eu ali atrás, eu não tinha posto isto. Then, e tenho que terminar com o TLHTTP End of Response. Pronto. E digo que terminei a minha resposta. Está bem? E temos aqui este, é um bloco PLSQL anónimo, significa que eu posso escutá-lo clicando simplesmente aqui. E ele escutou. Ora, eu tenho aqui um DBMS Output Putline, mas não me apareceu nada, porquê? Alguém me consegue ajudar? Server Output On. Agora, as mensagens do servidor já são mostradas, se eu agora voltar a escutar... Ok. Estamos a aceder ao bd.ipg.pt. E o que foi devolvido foi isto. A página para por encontros de outro lugar, está tal. Pronto. É a mensagem que está no servidor, ainda por si mandar aqui para um site, também já não existe. Está bem? Mas, reparem, conseguimos aceder a um site da internet. Já podem ver, que se em vez de bd.ipg.pt, até podem crer www.ipg.pt. Pronto. Cá está. O HTML do site do IPG. Mais uma vez, se vocês copiarem isto tudo, gravarem para o fecheiro, .html e Sabrina com Browser, mostra-vos a página do IPG. Está bem? Obrigado.